De volta com o Bando Cidade, quem viaja com menores de idade sabe que é preciso ter uma autorização especial dos pais para embarcar com as crianças. Esse documento, que antes era feito só no cartório, já está disponível para emissão eletrônica. Com a proximidade das férias, muitas crianças devem viajar sem os pais. E para evitar dor de cabeça na hora do embarque, é importante providenciar a documentação, que autoriza o menor a viajar com antecedência. O Jorge precisou de uma autorização para o filho, menor de idade, viajar para os Estados Unidos. Ele fez tudo de forma rápida e eletrônica. Por meio do aplicativo dos cartórios, eu fiz essa autorização totalmente online de lá. O meu certificado digital também ficou no Brasil, então o cartório emitiu um novo certificado digital para mim, especificamente para esse ato da emissão, da autorização em planca de viagem. E foi muito tranquilo, muito fácil. Em pouco tempo eu emiti a autorização, foi enviado aqui para o Brasil, para o meio do aplicativo, e meu filho pôde viajar tranquilamente. A autorização eletrônica de viagem já é uma realidade. Ela foi permitida desde 2020, em função da pandemia, por meio de uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça. O documento autoriza um dos pais a viajar com o filho. O procedimento é rápido e seguro. Essa autorização eletrônica de viagem gera um arquivo que tem, inclusive, um QR Code, lido a partir de um aplicativo especial gratuito, a que tem acesso à Polícia Federal, às companhias aéreas, às empresas de transporte, e que elas conseguem, lendo o QR Code, verificar nome, foto, CPF do pai, da mãe, do menor que vai viajar, do acompanhante. Ou seja, é uma forma mais evoluída, avançada e segura de se conceder uma autorização. O documento garante mais rapidez e menos burocracia para quem vai viajar de avião ou de ônibus. Para ter acesso à autorização eletrônica de viagem, é preciso a documentação dos pais, da criança e de quem vai acompanhá-la na viagem, caso seja uma terceira pessoa. O documento digital tem a mesma validade do expedido por um cartório. No caso de um dos pais não autorizar a viagem, busca-se um acordo por vias judiciais. A justiça também deve ser acionada em caso do descumprimento do prazo estipulado para o retorno da criança. Ele é feito com o consentimento de ambos os genitores. Então, quando não existe o consentimento de um desses genitores, aí temos que recorrer ao Poder Judiciário, por meio de uma ação judicial pedindo a autorização de viagem ao juiz. Esse pedido, se houver uma certa urgência, a gente pode fazer um pedido liminar, informando a urgência. E o porquê é sempre importante colocar a data da viagem, a motivação dessa viagem, para que o juiz entenda também qual é a data do retorno dessa criança, se essa viagem é de férias, se há uma mudança de domicílio também. Para expedir a autorização eletrônica de viagem, é preciso fazer assinatura com emissão do certificado digital. O cartório também entrevista as partes por meio de videochamadas. A validade do documento é de acordo com o prazo solicitado pelos viajantes. O prazo de validade, quem define é a própria pessoa que faz a solicitação. Um dos campos a serem preenchidos é justamente esse, até quando a autorização eletrônica é válida. E todos os dados são fornecidos sob a responsabilidade da pessoa que solicita, que posteriormente vai fazer uma assinatura digital daquele documento, validando os dados informados.